Sou negra como a noite, sou negra e sou amor, sou negra e sou a vida A África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras Luís Amarim, chefa de negros livres e a preta Zeferina, exemplo de heroína A Cualcone de Palmares, Soberana Quilombola e Filipa do Pará Negra ginga de Angola África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras Luís Amarim Luís Amarim, chefa de negros livres e a preta Zeferina, exemplo de heroína África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras África liberta em tuas trincheiras, quantas anônimas guerreiras brasileiras Vem marchar com a gente! 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 Vem marchar com Legenda Adriana Zanotto